O ser humano é uma pessoa boa. O ser humano não nasceu para ser mau, ele não nasceu para ser tão competitivo, ele não nasceu para ser aquilo que está acontecendo em Brasília. E o fileira VIP te colocando, claro, em contato com os melhores espetáculos em cartaz nos palcos paulistanos. Hoje é dia de falar de O Pai, que está de volta a São Paulo para mais uma temporada, mais uma temporada de sucesso, com o Fulvio Stefanini, Léo Stefanini. O Fulvio está em cena, o Léo está dirigindo, um espetáculo que foi premiado, de sucesso e com casa cheia. E com certeza eles vão poder detalhar um pouco mais para os nossos espectadores o que a gente vai apreciar aqui no Teatro Renascença, onde eles estão realizando essa temporada. Obrigada, gente, por receber a nossa equipe e poder falar um pouco mais desse sucesso que é O Pai. A gente que agradece. O que a gente pode dizer desse espetáculo? Como é que a gente consegue explicar, se é que tem como explicar o tamanho do sucesso? Pelo mundo, né? O espetáculo conta com um ator que está começando a carreira, um pouco inexperiente, então a gente teve que compensar isso com muito trabalho. Mas de verdade, brincadeiras à parte, é que ele está em mais de 30 países em cartaz desse espetáculo. Em todos os países, sempre as montagens contam com grandes figuras, com atores realmente muito experientes, com muita bagagem, para poder dar conta desse personagem tão complexo e ao mesmo tempo tão divertido. Ele é capaz de fazer as pessoas morrerem de rir e se debulharem lágrimas na mesma fala, praticamente. Então, isso acho que é um dos grandes segredos da peça. Essa peça tem. Como o Leo falou, é uma peça que tem um lado de humor muito acentuado, logo bem no início do espetáculo. Parece que vai participar de uma grande comédia e tudo, e de repente dá uma grande virada, porque como o espetáculo é muito verdadeiro, muito humano e muito realista, as pessoas ficam muito presas emocionalmente por todos os personagens, pelo espetáculo como um todo. E aí, de repente, esses personagens vão meio que virando essa história. Olha, a história vai ficando, eu não diria dramática, porque não é o caso, não é um drama, não é nesse sentido, mas vai mostrando um lado da vida, assim, muito realista e que muitas pessoas se identificam, né? Tem pessoas muito parecidas com aquelas que estão no palco, em casa ou na família, tem amigos que estão comendo problema, etc. E essas pessoas vão ficando cada vez mais envolvidas e mais e mais e mais e mais e elas ficam absolutamente seduzidas e tomadas no final do espetáculo, porque ela comove ao mesmo tempo que faz rir e as pessoas vão ficando absolutamente escravas do nosso espetáculo. É curioso isso, é um processo interessante. Acho que a grande função que o teatro tem é esse, né? De fazer as pessoas refletirem, ao mesmo tempo se divertirem, né? E é importante, né? Às vezes a mensagem que o espetáculo passa para o espectador. E tem uma coisa curiosa também, que é a seguinte, as pessoas às vezes esquecem a sua própria essência. O ser humano, ele não é, o ser humano é uma pessoa boa, o ser humano ele não nasceu para ser mal, ele não nasceu para ser tão competitivo, ele não nasceu para ser aquilo que está acontecendo em Brasília. Ele nasceu, bom, e ele vai sendo de uma certa forma, existe um processo que a própria vida vai transformando, vai fazendo com que as pessoas fiquem um pouco escravas de um sistema que é um sistema desumano. E essa peça, eu acho que resgata um pouco isso das pessoas, sabe? Essa coisa humana das pessoas, esse lado sentimental das pessoas. Meu Deus, eu não sou uma máquina, eu não sou um robô, eu sou uma pessoa. Eu acho que tem muito, muito esse lado. Como é que é ser dirigido pelo Léo e o Léo dirigir o Fulvio? Como é que é essa troca? Olha, deu um trabalho, viu? O diretor é muito bravo, Fulvio? Não, não é. Às vezes até seria melhor que fosse, mas não é, mas não é não. A nossa relação foi curiosa, porque o palco até nisso mexe com o ator e com o diretor. Eu acho que em 95% de todo o tempo que nós tivemos aí com esse trabalho, juntos, etc., Eu tenho a impressão que em 95 ou mais, ele era o diretor e eu era o ator. Nós conseguimos isolar, nós conseguimos manter um distanciamento entre o lado familiar e o lado profissional. No único momento em que houve uma aproximação de pai para filho, quebrou o pau. Sabe por quê? Por causa do volume de uma música da peça. Você acredita? A gente brigou feio, porque ele falou, eu não estou ouvindo, tem que botar mais alto essa música. Eu falei, não pai, baixinho assim está bonito. Não, 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 baixinho não dá, tem que estar mais alto. Não pai, baixinho. Não, é mais alto. Bom, a gente não chegou num acordo e isso foi ter uma hora. Então faz o que você quer. Aí virou briga, aí não teve jeito. Aí virou pai e filho. Mas com certeza você aprende com ele e você também aprende com seu pai. Isso é uma troca diária. Que eu aprendo com ele, óbvio, todo dia, claro. Acho que seria até uma burrice da minha parte não respeitar esses 60 anos de carreira. Não entender isso como um grande aprendizado para mim também. Mas eu também aprendo, porque as coisas vão se transformando com o tempo e você também vai se adaptando aos novos tempos e você está aprendendo. Agora, você sabe, eu vou falar uma coisa curiosa. Ele, de verdade, ele estava muito afim de fazer a peça. Mas muito. Dificilmente eu vi meu pai com tanta vontade de fazer um personagem como ele estava com essa peça. Ele decorou o texto rapidíssimo. Os outros atores da peça ficaram desesperados. Falaram assim, nossa, o homem já decorou, vamos ter que decorar também. Esse papo rolou, assim, nos ensaios. Então ele decorou muito rápido. Ele, de verdade, puxou o ensaio muito, assim, sabe? Acelerou o processo. Todo mundo foi atrás, porque viu que ele estava realmente babando para fazer. Então isso facilitou muitas coisas. Muito. Incrível. Não teve estresse no processo. A gente chegou na estreia com a peça pronta mesmo. Não tinha problema. Não tinha nada a fazer. Meu Deus, ainda tem que evoluir. E não, o processo de dois meses de ensaio foi super intenso, super acelerado. Muito porque ele estava com muita vontade de fazer. Muita. Realmente. E é bom que isso contagia todo o elenco. Eu acho que é importante, né? Você passar isso para a equipe toda. Imagina se eu não estivesse com vontade de fazer, o espetáculo não ia acontecer. Porque o personagem é o centro mesmo. Dramaturgicamente ele é o centro, ele é a espinha dorsal. Quer dizer, então tudo converge para ele. Então se o senhor não está com vontade de fazer, não acontece, né? Sim. É claro que não, né? Quem está com vocês no elenco? Fúvio. Carol Gonzalez, que faz a filha. E foi quem descobriu o texto em Paris e comprou os direitos e trouxe. Del Patricio. Carol Mariottini, que inclusive faz cenas ótimas com ele. Porque, digamos, ela representa o personagem por quem o velho se encanta. Paulo Emílio Lisboa e Wilson Gomes. E Adel Patricio, acho que eu já comentei também. Então são seis atores no elenco contando com ele. Beleza. Bom, a gente só tem que parabenizá-los. Vida longa para o espetáculo. Fúvio comemorando 60 anos de carreira. Já há dois anos, né? Celebrando. Comemorando há dois anos que eu estou comemorando 60. Muito sucesso, espetáculo. Vocês seguem a temporada aqui no Renascença. Vão continuar viajando depois da temporada aqui em São Paulo? Vamos, vamos. Já temos coisas marcadas até setembro. Então a gente vai aqui no Renascença até o comecinho da Copa do Mundo. Porque antes da Copa do Mundo. Aí a gente dá uma pequeníssima parada na Copa e depois já retoma viajando pelo Brasil para o espetáculo. Ótimo. O pai está em cartaz aqui no Renascença. Então anote na sua agenda. Sessões às sextas e aos sábados. Às nove e meia da noite, aos domingos às seis. O Teatro Renascença fica aqui na Alameda Santos, número 2233. Estou aqui com a data de 10 de junho. É isso mesmo. Então até 10 de junho você está convidadíssimo para vir aqui ao teatro conhecer um pouco mais de O Pai, Fulvio Stefanini, ator consagrado, premiado. Não só por esse personagem, mas por tantos outros, tantos outros presentes que ele já deu para a gente. E o Léo na direção do espetáculo com esse grande elenco. Você do Fileraví que está super convidado a vir aqui acompanhar esse espetáculo. Obrigada, gente. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Até uma próxima. Você gostou dos nossos vídeos? Então dá o seu like aqui embaixo. Se você não é inscrito, bora lá se inscrever e clicar no sininho ali para receber notificações dos nossos vídeos. Você também pode acompanhar mais os nossos trabalhos através das nossas redes sociais. E não perca os próximos vídeos, hein? Beijos e até mais.